Prepara que agora é a hora de mais um vídeo se a vida fosse respondida com música 1, 4! E eu cheguei com tudo e feliz demais! Porque vocês estão sempre comigo e atingiram a meta do vídeo 3! Que coisa louca, eu já sabia! Porque vocês são... Então, que tal para a meta de likes desse vídeo 100.000 likes? É muito, muito, muito like mesmo! Mas vocês conseguem, pessoal! Então... Vamos lá, bora para o vídeo! Produção, salta a meta! Nossa! Oi! Aqui é a fila do sorvete? É sim! Obrigada! Fila na padaria, fila no mercado, fila agora até no sorvete! Não está sendo fácil viver assim Aleluia, aleluia, aleluia Delícia, delícia, assim você me mata Lá vem a Luísa Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista Mas se acha! Oi, Marcele! Oi! Cheguei, tô preparada pra atacar Se liga, garota Tô sabendo que você... Fala mal do meu cabelo e da minha maquiagem Ou coisa escuta, pode falar à vontade Eu vou continuar falando mesmo Eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar até te ver virando Eu não sou mulher de atura Você não me encara Se prepara que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Você acha mesmo que eu tenho medo de você? E disso, garota? Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca Foi você que pediu Essa garota me paga Olha o que ela fez comigo Dessa vez ela me... O que é? Que que é? Você quer brincar na neve Um boneco quer fazer Oh meu Deus Você podia me ouvir E a porta abrir Eu quero só te ver Pronto, já viu Agora... Tchau, tchau, tchau Tá bom, mas... É só você fazer assim Que eu volto Porque eu volto Nossa, que linda Vai, eu preciso te ter Vai, meu fechamento é você, mozão Mãe, mãe, compra essa Nossa Coisa linda Mas você viu o preço, Lu? Eu não quero mais Ainda bem A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Eu vou ligar pra ela agora Ai, essa hora Olha quem tá me ligando Atendo ou não atendo Vai, atende logo Alô Alô Tá com voz de sono Foi mal se te acordei É, agora já me acordou, né? Eu tô ligando só pra te dizer Que eu... Não vem falar dos seus problemas Que eu não vou ouvir Você não vale nada Mas eu gosto de você Mas você Não tem nada pra fazer E fica nessa agonia Fala de mim Pensa em mim Vinte e quatro horas por dia Desligou Vai, taca, 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 taca Ah, é? Ah, é? Tá beijada Que burrica da zero pra ela Ah, não dá Que pena que acabou, pessoal Mas tudo bem Se vocês querem que eu faça os cinco Já deixe seu like A meta é Cem mil likes Muito like, né, pessoal? Mas vocês são? Então vocês conseguem Já deixe seu like Se inscreve aqui no canal Se você ainda não for inscrito Ative as notificações Clicando no sininho Me sigam nas minhas redes sociais Um super beijo Tchau E até o próximo vídeo Tchau, tchau Yuppie